Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Que prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo carinho. Galera, é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre uma polêmica que está rolando em torno de Assassin's Creed Mirage. É algo que particularmente eu não tinha notado. Não vi. Pra mim está de buenas. Mas isso não agrada muita gente, claro. E a empresa tem que dar, sim, os recursos pra pessoa usar ou não usar se não quiser. Eu estou falando da aberração cromática. Vocês sabem que em diversos games nós temos aberração cromática. E basicamente o propósito dela é dar a impressão que você está vendo através de uma lente de gravação. A gente tem aquele efeito de lente nas bordas e tal. Eu não tenho muito o que reclamar do Mirage nesse quesito. Porque eu, particularmente, isso é eu, Kalil. Os meus olhos não se incomodaram com isso. Eu não achei tão agressivo. Mas eu vi alguns vídeos na internet. Eu vi alguns posts. Eu dei uma olhada nos fóruns. E tem realmente uma galera ensandecida. Porque... E com razão, né? Porque não existe uma opção pra remover isso. E elas estão se sentindo extremamente incomodadas, né? Embora a aberração cromática propriamente dita de Valhalla não tenha me incomodado, Poderia ter qualquer outra função que me irritasse, que ficasse ruim pros meus olhos E não ter como desabilitar, com certeza eu ia ficar muito puto, né? Então, existem sim pessoas que estão bastante incomodadas, está atrapalhando o seu gameplay E foi um vacilo muito grande da Ubisoft, na minha opinião, não colocar a opção de habilitar, desabilitar, remover ou adicionar essa função. Hoje, todo mundo que for jogar Assassin's Creed Mirage vai jogar com a aberração cromática habilitada. Galera, nesse gameplay que a gente está vendo aqui, ó... Deixa eu pegar aqui. É do PewDieDark. Vocês estão vendo aqui na tela, beleza? Deixa eu colocar aqui, aumentar aqui mais um pouquinho. Aqui ele está usando um mod, tá? Ele está usando um mod que desabilita pra PC, né? As vantagens do PC é isso, né? Vira e mexe a galera, tipo, acham um negócio que não está bom, vão lá e melhoram. Isso é muito louco, cara. Ele está usando um mod, e eu já vou mostrar pra vocês onde baixar a galera do PC, pelo menos, por enquanto. Tem como resolver esse problema. E aqui ele está mostrando que ele habilita e desabilita. Está vendo aqui, ó? Chroma Aberration. Eu acho que é isso, né? Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Aqui, aqui não está habilitado. Ó, beleza. Não sei se vocês estão vendo, mas se vocês colocarem aí na resolução máxima de vocês, vocês vão notar que, por exemplo, aqui, ó... Nos contornos, até mesmo da sombra, existe uma linha vermelha. A resolução, ela não está alta, tá? Mas se você está com Assassin's Creed Mirage, abre o seu jogo. Abre o seu jogo. Olha pra sua sombra, né? Pra alguns é imperceptível, ou mesmo não faz falta. Não tem problema, né? Como que pra mim, se isso tivesse me incomodado, se eu sequer tivesse notado isso, eu teria até falado na minha análise. Mas, mano, não notei, não me incomodou. Então, pra mim, está tudo bem, né? Mas, agora que você sabe que existe, abre o seu jogo. Olhe, por exemplo, nos cantinhos das folhas das árvores. Aqui, por exemplo, está muito nítido pra mim. Até mesmo aqui no vídeo, ó, na sombra dele, ó, tem uma linha vermelha em volta, simulando a aberração cromática. E aí, depois, ele pega e desabilita. Quando ele desabilita... Deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho, ó. Ó, aqui ele está desabilitado. Na sombra, sumiu aquela linha vermelha. Existem, como eu falei, benefícios da aberração cromática, que é, no caso, você ter uma melhora na qualidade, no efeito que eles querem que você tenha. Mas, eu estou com vocês, eu acho que é completamente errado a empresa colocar, né, o efeito e não mudar. Não mudar no sentido de não colocar uma opção qualquer pro jogador que não quer usar, desabilitar. Essa é a verdade, né? Pra você, jogador, poder mudar. Então, isso eu acho zoado. E aí, tem alguns sites comentando sobre isso, galera, que a gente vai estar vendo aqui. Por exemplo, ó, aqui no Adrenaline. Assassin's Creed Mirage. Jogadores reclamam da implementação da aberração cromática no jogo. Diferente de muitos jogos, Assassin's Creed não permite a desativação do efeito de aberração cromática em qualquer plataforma. Um dos primeiros efeitos pós-processamento de imagem que procuro pra desativar em um jogo no PC é a aberração cromática. Estranhamente e infelizmente, não existe a opção em Assassin's Creed Mirage e a implementação do efeito não tem agradado os jogadores, obviamente. Algumas diferentes formas de desativá-lo existem e a Ubisoft já está ciente do feedback. Em Assassin's Creed Mirage, a aberração cromática causa uma... Aí, ó, aqui ele tá falando o que ele faz no Mirage. É, a aberração cromática causa uma distorção nas texturas em um ponto que, sem o efeito, até parece que aumenta a qualidade delas, olha aí. Além de causar um efeito com múltiplas cores, como é possível ver no vídeo. Aí ele, aqui a gente, né, já tava dando uma olhada aqui no vídeo, né? Ahn, beleza. Existe, mas existem outras formas de desativar o efeito. Uma delas, não tão intuitiva, é através do editor Hex, que você entra lá na linha do jogo, ali no INI, muda e tal, pra quem tá jogando no PC, né? Mas existe um mod, no Nexus Mod, que desativa o efeito. Uma discussão com mais de 230 comentários no subreddit de Assassin's Creed Mirage, onde praticamente todos criticam a implementação da aberração cromática no jogo. O redditor, blá, 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 resume bem como tem sido a sua experiência. Abre aspas. A melhor forma que consigo descrever isso é como se estivesse assistindo um filme 3D sem usar óculos 3D. Tá vendo que loucura, mano? Tipo, eu, né, como eu comentei com vocês, pra mim, não fez diferença, né? Mas olha só, isso aqui pode chegar a incomodar tantas pessoas, a ponto do cara tá, né, como ele falou aqui, assistindo um filme 3D sem usar óculos. Isso é horrível, né? Então sim, precisa da opção. Quem não se importar, quem não ligar, quem tá tudo bem, beleza. Mas quem notar a diferença e realmente aquilo incomodar, pô, tem que ter uma maneira de desabilitar. Ao que parece, como nós vemos aqui, ó, na Game Vício, a Ubisoft já deu um parecer. Olha aí. Ubisoft planeja adicionar opção pra desativar o aberração cromática em Assassin's Creed Mirage. Essa aberração vem sendo bastante criticada, pipipipopopop. Com o Assassin's Creed Mirage já disponível, muitos jogadores estão se aventurando por Bagdá, mas tem uma coisinha que tá irritando muitas pessoas, que é a aberração cromática. Esse filtro tá disponível em muito... Enfim, né, o que a gente já sabe. A boa notícia é que a Ubisoft confirmou que tá investigando em adicionar... Investigando, mano. Esses caras têm que colocar logo isso aqui, saca? Em investigar. Em adicionar a opção de desativar a aberração cromática. Isso foi dito no Discord oficial do jogo. Então o cara tá falando aqui, né, que eles estão, né... Olha aí, ó. Eles vão colocar. Eles vão colocar. Pra quem joga no PC, já existe um mod tal, né, que remove... E aqui a gente tá vendo aqui o... O mod, eu vou até abrir aqui pra vocês. É esse aqui, ó. Disable Chromatic Aberration. Eu acho que é aberration que fala, né? Aberration. Enfim, esse mod aqui é, obviamente, né, pra PC. E aqui, ó, você tá vendo, né, com aberração, sem aberração. Olha que gozado, mano. Realmente, o que eles falaram ali no site faz sentido, ó. A impressão que dá... Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Mas a impressão que dá é que realmente com aberração parece que o negócio fica mais num blur, né? E aí, quando tira, ó, tudo fica mais nítido de se ver. É, cara, os caras têm que mexer nisso urgente. Olha aqui outro exemplo, ó. Repito, é algo que não me incomodou. Mas claramente tá incomodando muita gente. E se incomoda, tem que falar mesmo. E fim de papo. Não tem mimimi, não. Aí, ó. A boa notícia é que a empresa, né, ela tá se movimentando. E pra quem é jogador de PC, vocês têm aqui, né? Eu só não vou colocar o link na descrição, nem nos comentários fixados, porque o YouTube tá com uma, né... Tá complicado esse lance de você colocar links que não é do próprio site. Mas, ó, vocês estão vendo a página, vocês estão vendo o nome, tá? Todo mundo que joga no PC conhece o Nexus Mode. Enquanto eles não trouxerem isso de maneira nativa, se isso tá impedindo você de jogar, se tá te incomodando, você jogador de PC, mano, vai lá, já baixa, já faz e só alegria. Você que não é jogador de PC, tá jogando no console, o negócio é esperar. Mas comenta pra mim, você tem notado? Isso tem te incomodado? É importante que você fale também, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. É nóis, tchau, tchau. Tchau, tchau.